Oh glória, estamos alegres nesta noite, pois o Senhor Ele está neste lugar. Nós vamos falar o Senhor, foi no cântico inédito neste momento. E você aí adora o nome do Senhor Jesus, pois Ele está aqui nesta noite. Oh, aleluia! E você aí adora o Senhor Jesus, pois Ele está aqui nesta noite. Ouvir as sombras, mas ouvir aos céus Não aumenta o que é igual Está chegando a hora da nossa vitória Em segundos deixaremos todos aqui Sabe pra que a igreja para ir Pra unir os céus e me lançar E pra repressar a alegria Em segundos deixaremos todos aqui Eu vou entrar em aleluia neste lugar Adorei-me, adorei-me na nossa mãe Adorei-me, adorei-me na nossa vitória E que sempre vou morar Quando o meu nome eles vão luciar De tanta emoção eu sei que vou cantar E todos receberam o porto transformado E os problemas dessa vida serão todos apagados Tudo novo ali receberei E o cante com imédito eu cantarei Vai ser lindo quando ali chegar E o cante com imédito eu cantarei Glória a Deus Quando o meu nome eles vão luciar De tanta emoção eu sei que vou chorar E o cante com imédito eu cantarei E o cante com imédito eu cantarei E o cante com imédito eu cantarei Tudo novo ali receberei E eu cante com a ideia de que o meu cantarei Vai ser lindo quando a gente vai E diante daquele que sempre morrar Quando o meu nome ele pronunciar Que já na emoção eu sei que vou chorar E vamos escrever um corpo transformado E os problemas dessa vida serão todos apagados Tudo novo ali receberei E eu cante com a ideia de que o meu cantarei Vai ser lindo quando a gente vai E eu cante com a ideia de que o meu cantarei Quando o meu nome ele pronunciar Que já na emoção eu sei que vou chorar Em vez de ali estarei Pra sempre e não mais voltar O dia e a hora eu não, eu não sei Hoje mesmo ele pode nos custar Olha o que vai acontecer O céu se abrirá em grande Glória a Deus, aleluia 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 a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia a Deus, aleluia Vai subir ao céu, pra uma festa sem igual